Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta terça-feira do Repórter NBR. O governo federal lançou nesta tarde o programa de revitalização da indústria de mineração brasileira. Uma das novidades é a criação da Agência Nacional de Mineração. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O programa de revitalização do setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem, em boa hora, interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos e geração de novas jazidas em Minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do programa de revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral, que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou R$ 1,6 bilhão com os royalties da mineração. A estimativa é que, com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje, são 200 mil empregos diretos. E olha que para cada emprego direto na mineração se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados, entre eles o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o minerador é o responsável por recuperar as áreas ambientalmente degradadas. Também foi ampliada a multa para quem descumprir as regras, que passa a ter teto de 30 milhões de reais. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até neste particular, realicamos multas. Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência, é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. A atividade mineradora transforma os recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretas e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. Boas práticas construídas ao longo dos últimos 25 anos para acabar de vez com a pobreza no campo. Temas do Seminário de Transformação Rural, Sustentável e Inclusiva, realizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. No evento, foi lançado um relatório pela Organização Internacional que mostra o aumento da produtividade e a redução da pobreza em 16 países da América Latina, inclusive no Brasil. Seminário Internacional, realizado em Brasília, discutiu a transformação no campo entre 1990 e 2015. Nesses 25 anos, o relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, entidade que financia projetos no setor ao redor do mundo, apurou as mudanças em 60 países. Desse universo, 32 países apresentaram aumento da produtividade agrícola e redução da pobreza rural. Na América Latina, 16 países estão nesse grupo, incluindo o Brasil. O Brasil, quando comparado a outros países da América Latina, e como foi mostrado aqui na apresentação, ele começou em 1990 com níveis de pobreza superiores à média regional. Mas, a partir dos anos 90, esta parte, teve redução de pobreza extremamente rápida, comparando com a média regional, estando neste momento numa situação, aliás, segundo a análise do relatório, estando naquela análise, no momento presente, com níveis de pobreza muito menores que a média regional. O relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário revela que o Brasil apresentou um aumento da produtividade agrícola e uma redução da pobreza no campo, a partir da criação de um conjunto de políticas públicas. Nitidamente, do relatório, é que para promover a inclusão deve haver decisões. E o Brasil tomou decisões nessas duas décadas. Ele criou políticas estruturantes, como a questão da energia elétrica, a questão do acesso a serviços básicos, como habitação, infraestrutura de transporte, e também criou políticas sociais. O ministro do Planejamento destacou o Brasil como referência no mundo na área das políticas públicas para o enfrentamento da pobreza rural. O Brasil é mais um exemplo do que propriamente um tomador de recursos. O Brasil tem muitas experiências nessa área e as nossas políticas nessa área são sempre tomadas como exemplo em outros países. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.